Boa noite, boa noite a todos. Mais um Vai Entraub sem Filtro, dessa vez edição especial com Renato Três Oitão, famoso, único, primeiro e único Renato Três Oitão, agradecendo porque ele teve a coragem de quebrar a espiral do silêncio que toda essa militância da bolsa leprada impôs a gente. Então qualquer um que queira falar comigo, com meu irmão, etc e tal, é descascado, atacado, massacrado, moído pela bolsa, pela Leprolândia. E o Renato Três Oitão, ele teve a coragem e a honra de mandar pastar todos esses ataques e estamos aqui para bater um papo com ele. Eu até pensei em começar com um videozinho instigando, brincadeira e tal, mas eu acho que o momento é sério, até é um momento grave, óbvio, a gente vai ficar chorando, falando que vocês vão ter que comer cachorro, vai virar Venezuela, porque o objetivo é falar real aqui. Mas o momento é sério, óbvio, a gente, eu e ele, a gente é brincalhão, vamos descontrair algum momento, mas eu queria primeiro passar a palavra para o Renatão, para ele poder comentar, poder conversar. E estou aqui de novo, dando os parabéns pela coragem. Obrigado, Renatão. Minha honra, professor. É, o senhor e seu irmão foram testemunhas aí, tá bom o áudio? Tá me ouvindo claramente? Tá sim, tenta só centralizar mais a imagem. É, o senhor e seu irmão foram testemunhas, testemunhas da história do Brasil. O senhor é, foi o que eu falei lá, antes da gente começar a entrar no ar. Se Rosemary Noronha, que é uma testemunha ocular de primeira pessoa, me chamasse para uma conversa, imagine um cara como o senhor, que é homem, inclusive homem para dizer o que você pensa, independente do custo. Hoje o senhor tem uma rejeição maior que Bolsonaro. Tipo assim, é foda, você não está nem aí. Mete bronca, diz o que tem que dizer. É isso, porra, isso é que é ser homem, não é isso? Como é o nome da música lá do Frank Sinatra, My Way, não é isso? What's a man, não é isso? Se o cara não diz o que ele pensa e não aquele que ele se ajoelha. A questão é essa. Eu te admiro pelo que o senhor faz, e mesmo que eu admirasse, o senhor merece atenção, porque as informações que o senhor fornece, elas são uma fonte primária da história recente do Brasil. Inclusive, eu perdi muitos seguidores, eu fui candidato em 2018 para ajudar a eleger Bolsonaro, e eu perdi muitos seguidores, porque desde 2019 eu comecei a bater. Cadela do PT, cadela do PT, maior traidor de 500 anos, eu comecei a perder. Há 30 meses atrás, eu não tinha 2 mil seguidores no Instagram. Aí quando o pessoal, mais de direita, quando o pessoal olavista começou a cair na real, que realmente Bolsonaro era um covarde, que as pessoas estavam sofrendo perseguições no governo Bolsonaro maiores do que no governo anteriores, que as leis de Bolsonaro eram mais feministas que a de Dilma e a de Lula, que Bolsonaro reduziu o número de armas do Sinarme, como nem Lula nem Dilma, nunca tinham feito. Quando o pessoal começou a cair na real, aí o meu perfil começou a aumentar. Esse boom que teve recentemente de procura comigo, não tem nada a ver com alguma mensagem diferente que eu tenha dado. O que eu digo está no livro há 5 anos. A questão é que o ambiente intelectual, aquela ideia de que não há nada mais poderoso do que uma ideia no seu momento. As pessoas estavam prontas a receber a ideia de que você não deve pedir por um rei que está em Samuel. Você, seu pai e seu filho, tem que ser responsáveis pela sua salvação. Se o senhor estivesse no Brasil, o senhor provavelmente estaria na cadeia. Olha a casa que o senhor está. Quem estiver vendo, olha o vídeo aí, olha quanto é que você acha que custa um negócio desse no teto da casa do cara. Ele está mal ou ele está bem? Isso dependeu de favor de alguém eleger, ele votou, ou de atitude dele e da família dele para defender a família dele. É isso que eu peço que você faça. A minha mensagem pública, inclusive eu espero no mês que vem fazer os últimos podcasts grandes, vou lá no Flow, vou lá no Ricardo Ventura, nessa galera, e depois eu devo encerrar. É exatamente para dar essa mensagem. Só quem pode salvar a sua família é você. E a chance de você salvar a sua família votando é menor do que apostando em loteria. Você vota toda vez. O voto é eficiente, é o que você faz com o seu dinheiro. Em uma ditadura de exceção, o voto real é com os pés, meu irmão. É desinvestimento. Não quer ter a mão suja de sangue, é Bitcoin, desinvestimento e não ser comparsa, não financiar o que você não quer ser comparsa. Renatão, deixa eu te responder algumas coisas. Primeiro que você citou aqui, né? A casa que eu moro hoje é muito boa, cara. É muito boa. Mas a casa que eu tenho em São Paulo é bem melhor. A casa que eu tenho em São Paulo eu comprei há 15 anos atrás. Ela é tão boa que não estava à venda e teve a corretora de um juiz do STF sem estar à venda procurando o meu advogado para que eu vendesse para ele. Mas depois do pepino ou antes? Depois do pepino. E aí eu me queixei... O cara é brother. O cara é brother. Ele dá uma porta de saída, tá vendo? E aí eu falei assim... Pô, eu fico constrangido. Isso está me gerando um constrangimento. Como é que é? A casa não está à venda e o meu advogado, meu procurador no Brasil é procurado pela corretora. O cara entrou no meu condomínio. Em nome? Em nome do juiz? Trinta casas. Trinta casas. Vai lá. Né? Procura o meu advogado e fala assim... E aí? Quer vender para o cara? Aí eu me queixei. Eu falei... Pô, eu me sinto constrangido. Sabe o que aconteceu? Eu fui convocado a depor para a Polícia Federal duas vezes porque eu reclamei. Então, assim... Essa é a primeira coisa. A minha casa... Aqui, graças a Deus, não me falta nada. Dinheiro que eu ganhei na iniciativa privada. O meu trabalho, o meu suor. O senhor largou mesmo o esquema lá que o Bolsonaro lhe elegeu? Ele não tinha como lhe tirar, que era mandato, né? Era mandato de dois anos. Mas quando apareceram as casas, as mansões, os palácios do Flávio, do Renan, do Eduardo Bolsonaro, eu renunciei. Rapaz, o senhor renunciou a ganhar um dinheiro. Era o quê? Tipo, 20 mil dólares, 10 mil dólares? Era um gabinete completo, né? Era 240 mil dólares por ano. Caralho! O senhor deixou... Isso é tributado como se fosse residente dos Estados Unidos ou é limpo? Não. É tributado como se fosse residente onde você quiser. É limpo. Tá, merda. É a fialdo internacional, né? Vamos lá. Você deixou... Você retornou? Eu já tinha trabalhado. Caralho! Eu já tinha estado aqui nos Estados Unidos, trabalhando na iniciativa privada, com visto L1, que é de trabalho, e ganhava mais do que isso. Porra, mas você tinha... Mas tu beleza, você podia ganhar mais do que isso. Mas não era uma porra fixa que você é um gabinete e faz o que quer. Empregado privado tem que entregar, né? Lá você não precisava fazer entregar porra nenhuma, né? Mas eu lá no... Mas eu no Banco Mundial entreguei. Quando eu entreguei, quando eu falei, olha, apareceram uma série de denúncias, eu perdi completamente a confiança na honestidade dos Bolsonaro. É isso. Mas o senhor concorda comigo que o emprego privado de 1 milhão, 2 milhões de reais, você trabalha 24 horas por dia. Esquece 1 milhão de reais. Esquece. 1 milhão de reais com o câmbio a 3,80, quando o Paulo Guedes pegou e depois levou para 5,80 e volta para 5. Estamos falando assim, 240 mil dólares por ano. Trabalhar como diretor de banco, com risco e estresse de diretor de banco por 240 mil dólares, num país onde o motorista de ônibus, de caminhão, motorista de caminhão de entrega da Amazon, ganha 90 mil dólares por ano... É foda. Às vezes não compensa. Você prefere ser gerente sem ser estatutário de um banco ganhando 150 ou prefere ser diretor com risco estatutário ganhando 240? Eu prefiro... Não, fora que vai começar a chegar um monte de presente em sua casa e não vai ser aceito um presente desse, é um processo criminal, né? Não, nunca recebi presente. Bicho, é o seguinte, gente honesta que nem mulher decente. Não recebe cantada imprópria. Entendeu? Você, o cara de longe, quantas vezes uma mulher toda certinha levou uma cantada de prostituta? Difícil, cara, difícil. Acontece, mas é difícil. O vagabundo, o vagabundo bate o olho, sabe quem é honesto e quem não é. Então eu nunca recebi um presente indevido, nunca recebi uma proposta. Já aconteceu de funcionário meu receber recado para chegar até mim, que ou faz ou vai dar ruim. Isso já aconteceu. O senhor não desinvestiu significativamente do Brasil, não? O senhor não tem? Vamos lá. Sua perspectiva de voltar para o Brasil... Deixa eu só te seguir a sequência aqui das perguntas, porque senão a gente não responde tudo. Então, assim, o meu salário no Banco Mundial era bom, mas eu já tinha ganho muito mais do que isso antes na iniciativa privada. Quando eu entreguei minha carta de renúncia, eu fui eleito pelo Brasil e por outros 14 países. Colômbia, Equador, Filipinas, todos, todos os países, por escritor, falaram, fica, por favor, pelo menos mais dois meses. Porque, por exemplo, eu representava o Caribe, vários países do Caribe que levavam sempre vareio. E eu, como diretor representante deles, eu consegui resolver coisas que estavam pendentes há 15 anos. A República Dominicana, que eu era representante, estava sendo esmagada pela burocracia. Eu fui lá e enfrentei. Tem trambique no mundo inteiro. Então, assim, eu tenho isso por escrito. Fique, por favor, pelo menos mais dois meses. Por escrito. Então, essa é a primeira coisa. Dinheiro. Cara, meu, aqui nos Estados Unidos, você ser motorista de caminhão de entrega dá 90 mil dólares por ano. Então, não. Não dá para comparar o que é Brasil e o que é Estados Unidos. A questão da opinião, que você falou, que eu não ligo para a opinião, o outro assunto. A questão da opinião, a casa que eu tenho no Brasil, é melhor que essa casa aqui. Graças a Deus, não herdei nada. O que eu herdei na minha vida, eu mostro aqui o que eu herdei na minha vida. É um relógio vagabundo quebrado. Aqui, ó. Vou mostrar a minha herança. Estava quebrado. Eu recebi porque não queriam. É isso aqui que eu recebi de herança. É o ômega o que é isso? É o ômega? É um rado. Não é ômega. Errado. Não é errado. Errado. Sim. Reloginho errado, meu. Não vale nada. Estava com o vidro quebrado e sem a coroa. Então, assim... Acertou? Eu mandei arrumar. Porque para mim é simbólico, né? Cara, uma vez tinha um funcionário meu que falou você é peitudo assim porque você tem dinheiro. Eu falei, não. Eu sempre fui peitudo. Talvez eu tenha dinheiro porque eu sou peitudo. Mas eu me importo muito com a opinião dos outros. De quem? Me importo com a opinião da minha esposa. Eu me importo com a opinião do meu irmão. Dos meus filhos. Das pessoas que eu sei que tem valor. A opinião desses vagabundos aí que vão batendo palma, né? Para bolsa leprada. Estão me lixando, cara. Eu sou petista, cara. Estão me lixando. Estão me lixando. Lixando. Um caminhão de cocô tem mais valor do que a opinião desse pessoal. Então, assim, veja. Eu me incomodo com a opinião. Já levei muito tombo na vida. Eu sei que você também já levou. E quando a gente leva o tombo, chega moído em casa, com a boca sangrando e tal. É mandado embora. Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. Se rasgou. Eu já passei várias vezes por isso. Só não apanhou na vida quem nunca entrou numa briga. Nunca apanhei na vida. Então, você nunca brigou. E aí eu tenho a seguinte reação. Eu me olho no espelho. E toda vez, depois de um tombo, que eu me olho aí no espelho, eu gostei do que eu vi. Não. Ok. Foi o certo. Então, isso da opinião dos outros é importante. Mas depende de qual a opinião e de quem. E a terceira coisa que eu queria comentar, que é importante que você falou. A questão das armas. As pessoas ainda não se ligaram. A questão das armas que o Bolsonaro fez e cantou e falou. É como da graça presidencial. É como a honra dele. Entendeu? Vale tanto quanto nada. Ele fez tudo por portaria. Aquela... É tudo portaria. E o exército brasileiro... O exército não brasileiro. O exército de Deodoro. Porque isso não é exército brasileiro. Esse exército aí pode fechar do jeito que está. O exército brasileiro, ele é desarmamentista. O exército brasileiro não quer que você tenha uma porcaria de um revólver 357. O herói de Bolsonaro, o herói daquele bombadinho lá, o Vilas Boas, recebeu dinheiro, passagem, hotel, de fundação desarmamentista. Esses caras todos. Tanto os generais que viraram generais com o PT. Santos Cruz, como é um do outro, o vice de Bolsonaro. Todo exército brasileiro. O exército brasileiro. O grande general, agora senador Morão. Ele é desarmamentista. O exército brasileiro precisa ser fechado. Porque o exército de Deodoro é uma instituição quebrada, podre na mão desses generais e precisa ser resgatado o exército de Caxias. O exército brasileiro é o que Dom Pedro I falou. São os nossos braços, os nossos peitos que vão pegar e vão lutar. E esse bando de generais fala o que o Bolsonaro falou. Vocês vão na frente e eu fico aqui atrás. Como esse bando de parlamentar veio aqui, está todo mundo preso aí. Já tem 90 caras que pegaram. Estou vendo os caras sendo processados. Entregador de motoboy, Uber. Cara que tem uma carrocinha de... Cara que tem um ônibus de... Um caminhão de lanche, uma pizzaria, pequeno empresário. Cara de 5, 6, 7. Não tem ninguém ganhando 20 pau que foi preso. Tudo pegando de 15 a 17 anos. Eles não vão ficar 17 anos preso não. Mas vão ficar 3 anos no fechado e mais 3 anos no semi. Isso é, vão ficar 6 anos dormindo. Acabou a vida do cara. Acabou a vida da pessoa. Não acabou não. Se acabasse hoje, ele não ia ter que daqui a 2 anos se tratar de tuberculose, de sarna. Quantas vezes o pessoal que está preso... O pessoal não sabe. Vai para a cadeia, vai pegar sarna, vai pegar piolho, vai pegar tuberculose. Se não pegar, é uma coisa pior. Então, assim, veja. É importante a gente ter em mente. A gente precisa começar a falar a verdade. Não para salvar o Brasil. Para primeiro se salvar. Você não pode mentir para si mesmo. E depois tentar. Eu acredito em Deus. Salvar a sua própria alma. O cara que vive na mentira. Esses caras que estavam aqui em Brasília. Com aquela caixa de papelão e falando como se estivessem alertando o Congresso americano. Naquela mentira. Aquela tudo mentira. Com dinheiro público. Cada um desses aí gastou mais de 100 mil dólares para passear aqui nos Estados Unidos com dinheiro dos nossos impostos. Esses caras, para mim, têm que ir para o inferno. Não é perder o mandato. Esses caras deveriam ir para o inferno por mentir. Passar uma imagem, uma falsa sensação de segurança para a população.